Boa tarde, colegas. Já viram por que eu entrei elétrica, reclamando desse site complicado da UNB. Nós vamos, então, dar início à defesa de tese da professora, desculpa, da professora da UFG e me orientando de, até então, me orientando de doutorado, a Renata Rodrigues de Oliveira Garcia. A Renata preparou este material, esta tese, a pesquisa toda com muito zelo, com muita tensão, o que é típico da Renata. É uma professora surda e o que não impede de ela chegar a um trabalho, como os senhores viram. A banca está composta pelas professoras e professores, no caso, Enil de Faustes, que sou a orientadora-presidente da sessão, pela professora Daniela Promete, que é agora membro da pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Linguística do IPGL, da UNB, pela professora Hildomar Lima, todos são doutores, naturalmente, professora Hildomar Lima, da UFG, especialista também de alto nível para compor a nossa comissão, o professor Bruno Gonçalves, que é de Tocantins, professor Bruno, isso, Universidade de Tocantins, professor Bruno também especializado aqui na área e nas áreas, tanto aí do que diz respeito à terminologia especializada quanto à língua de sinais, a professora doutora Gladys Camargo, que é professora também do PPGL, e está, de certa forma, estreando como suplente aí, por isso, na próxima vez já será mesmo, sai da suplência e sobe, hoje a professora Gladys vai ver como é esse trabalho que o PPGL e a professora Enilde desenvolvem com os surdos, lá no Centro Lexterme, aí eu digo lá porque está fechado, né? O título está aí, eu já disse, eu vou passar a palavra, então, à Renata. Renata, cadê você, Renata? Você vai ganhar o centro aí da tela agora, tá, Renata? Renata, tá bom? Renata, estou vendo aqui, Renata vai apresentar um sumário, sumaríssimo, da tese, as teses de surdos, normalmente tem muitos detalhes, porque são teses que, em que os sinais, são sinais conceituais, não é sinal, digamos, doméstico, sinal do dia a dia, são sinais conceituais que eles desenvolvem, juntamente comigo, para levar o surdo às áreas mais especializadas mesmo, né? Terminológicas e tecnológicas de língua de sinais. que possa ser, né, sinalizada por meio das, vou fazer uma redundância, por meio das mãos. Às vezes a gente sinaliza só com a cabeça, mas nós sabemos que língua de sinais é um complexo para compor um sinal. E os surdos, já orientei muitos, inclusive aí a minha linda Daniela Promete, que está aí na banca agora, então, com minha colega, mas também fez uma bela tese de... Se houve uma bela tese na área de música, né, sinais termos da música, Messias foi o último, que fez sinais termos da área do corpo humano, primordialmente com o sinal do termo coração, que é um sucesso, porque não havia... E por que ensinar o termo, Renata vai explicar, e eu não vou, até porque eu sou parte, interessadíssima nessa questão, como pesquisadora e como professora. Eu passo então a palavra a Renata, pelo meu relógio, 15 para as 3, Renata terá 40 minutos para apresentar o trabalho, e se precisar de mais 5 ou 10, Renata, não se preocupe, eu vou controlar aqui o tempo, tá? E de tal forma que nós terminemos aí por volta de 15 para as 6, por aí. cada membro, depois da apresentação de Renata, cada membro, naturalmente, já tem aí as suas questões a discutir com a Renata, se não tiver, pode anotar agora. Eu passo então a palavra depois a cada um para fazer perguntas para a Renata, essas perguntas, normalmente, se dedica ali de 20 a 30 minutos para essa conversa, para cada um, e depois do debate, da conversa orientando até então, vamos ver, só pode dizer que não é mais depois que acabar a sessão, então, enquanto isso, depois do debate, desculpa, depois do debate com a banca, nós damos uma parada de alguns minutos para a banca se reunir com a presidente, para nós tomarmos a decisão com relação ao trabalho da Renata, e logo em seguida voltaremos para isso, o Ricardo Abrantes ali, nosso companheiro aí, meu principalmente, porque eu só faço banca com ele, por isso que eu tenho intimidade de chegar reclamando com o Ricardo, a gente nunca se viu por causa da pandemia, mas somos íntimos, né? Então, depois o Ricardo nos leva para outra sala, a gente tem que ficar atento aí, dá tudo certo, para outra sala, lá na outra sala nós vamos fazer a discussão para deliberar o resultado, e aí depois a gente volta para cá para dar o resultado para a Renata e para o público que estiver assistindo. Vamos ver. Então, Renata, a palavra agora é sua, tá bom? Quando faltar alguns minutos, cinco minutos, eu aviso você. Renata, tem que aparecer grande agora, né? Como é? Ok, vocês conseguem me ver? Quem? Conseguem me ver? Renata, Renata de centro. Sim, mas está muito pequena, ela tem que, ela tem que ocupar o centro ali, porque ela é a principal aí. Ela vai fazer os sinais, a banca tem que ver os sinais que ela vai fazer. Então, como é que você faz aí para dar o destaque para a Renata? Quem é que está falando? O intérprete fala com a boca, não é só com a mão. Nós temos que ouvir aqui, por favor, a banca aqui. Não é de surdos, não, só tem uma surda. Ok, eu pedi para a Renata aguardar um pouquinho, se não me engano, o Ricardo que vai olhar essa questão da tela, não é isso? Não sei. Não, não está bom, não. Você pode dar o destaque, não é? Eu sei, mas acontece que não dá para ver a Renata sinalizando. Não, o espaço ali de texto está grande, a Renata está pequena. Enilde pode fazer aquele destaque, não é? Tá, fazer, aumentar aqui até a linha, não é? isso, tá bom. Agora eu só estou ouvindo a Renata. Pode começar, Renata. Então, boa tarde. O tema que gerou a minha pesquisa é sinais termo da área de traumatologia e ortopedia, uma proposta de glossário bilíngue, língua portuguesa, língua de sinais brasileira. E a linha de pesquisa, ela é terminologia, né? Então, eu quero me apresentar, o meu nome é Renata Garcia, a minha orientadora, a minha orientadora, como a própria professora Enilde falou, é a professora Enilde Fausti. Próximo slide, por favor. E aí, esse é o sumário, né, do documento de defesa da minha tese, eu vou introduzir, vou falar sobre a introdução, e depois eu vou, no capítulo 1, vou falar sobre consideração, no capítulo 1, eu vou falar sobre as considerações sobre a acessibilidade dos surros no atendimento clínico, no capítulo 2, eu falo sobre o registro dos sinais terminológicos da traumatologia e da ortopedia em obras lexicográficas e terminográficas, no capítulo 3, eu vou falar de metodologia, vou explicar como é que se deu todo o meu trabalho, no capítulo 4, vou falar sobre questões teóricas sobre a criação de sinais termos na área de traumatologia e ortopedia, capítulo 5, vou falar sobre a elaboração e organização das fichas terminológicas, terminográficas em língua portuguesa e língua de sinais brasileiras na área de traumatologia e ortopedia, capítulo 6, vou apresentar uma proposta de glossário bilingüe de língua portuguesa e língua de sinais, dos sinais termos da área pesquisada, que é traumatologia e ortopedia. Depois vou fazer as considerações finais e apresentar as referências que embasaram a minha pesquisa. Próximo slide, por favor. Essa tese, ela se insere nos estudos da lexicologia, lexicografia, terminologia e terminografia, especialmente na linha de pesquisa lexico e terminologia, do programa, do PPGL, que é o programa de pós-graduação em linguística, pertencente ao Instituto de Letras da Universidade de Brasília, UNB. A temática da pesquisa é de extrema relevância acadêmica e social, uma vez que ela se encaixa nos princípios teóricos e práticos da linguística e das línguas de sinais. Temos, então, a intenção de apresentar resultados que somam aos estudos linguísticos e científicos desenvolvidos no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos da UNB, que é o próximo slide. No campo da terminologia e terminografia, esse trabalho nós esperamos divulgar um glossário bilíngui do domínio da traumatologia e ortopedia, com a intenção de atender, então, as singularidades linguísticas do público-alvo. Os surdos têm dificuldades de compreender as definições dos termos no glossário, quando escritas em língua portuguesa. Como a L1 dos surdos é a língua de sinais, e a língua de sinais brasileiras, como a primeira língua do surdo. portanto, os surdos usam a língua de sinais brasileiro como a sua primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Próximo slide? Olha, só um instantinho, deixa eu dar uma orientação. Não vai dar tempo assim, não. Ela está fazendo o sinal e você está lendo o que está na tela. Tem que fazer uma síntese, porque são muitos os slides e nós estamos lendo, não precisa então de intérprete. Então, ela tem que fazer uma apresentação sucinta. Quando ela me mandou os slides, eu expliquei isso. Então, a mesma coisa que está na tela para a gente ficar lendo e ouvindo vai acabar amanhã. Não pode. Então, ela faz uma síntese e você interpreta a síntese e não precisa fazer a leitura do slide, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Isso é para não perder a hora. da defesa. Tempo de defesa, melhor dizendo. Pode. Ok, professora. Então, eu vou tentar, eu vou tentar resumir. Eu vou apresentar, então, os principais pontos. Então, o objetivo da minha pesquisa é criar a criação de uma proposta desse glossário que eu mencionei em língua portuguesa, língua de sinais, e a intenção é registrar sinais termos, né, com as suas devidas ilustrações na área de traumatologia e ortopedia. e aí, a criação desses sinais, né, desses sinais termos, aí ela visa, então, ela passou por um processo de validação, né, acadêmica e especializada, né, dentro da comunidade, de áreas específicas, né, e contou com pesquisadores surdos, especialistas, né, pesquisadores na área de lexicografia e terminologia, e contou também com fisioterapeuta, educadores físicos, surdos, e surdos da academia em geral. Próximo. Pode passar. Pode passar. Então, a gente, nós consideramos essa pesquisa de extrema importância, né, de muita relevância para a linguística das línguas de sinais, né, uma vez que em especial os estudos de lexio e terminologia, né, de língua de sinais, e aí a divulgação dessas análises foi onde a gente formulou um novo conjunto, né, de vocabulário da traumatologia e ortopedia. ela está preocupada com o tempo que está acelerando e aí não consiga acompanhar. Você não pode, não precisa, evita o né toda hora, né, né, porque surdo não faz né, 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 vai direto aí na fala, tá bom, por favor, no que ela está dizendo. tem muito né, né, aham. Ok, professora. Bom, querido, é melhor assim, porque aí, né, dá umas pausas assim que a gente, vamos. Está continuando? Pode, continuando. Então, a descrição, a descrição dos elementos linguísticos vão auxiliar outros linguistas, né, outros profissionais a elaborar novas formas de descrição linguística para os domínios especializados em língua de sinais. Problematização da pesquisa, nós colocamos quatro questões norteadoras, a fim de verificar as composições dos sinais termos que foram criados. uma questão é, como a proposta de organização e estruturação das configurações de mãos, elas se apresentam nesses sinais? Quais aspectos fonomorfológicos e semânticos puderam ser identificados nas formações desses sinais? Como as fichas terminográficas precisam ser criadas e utilizadas na elaboração desses sinais? E, por fim, como se organizam a macro e a microestrutura de um glossário bilíngue em língua portuguesa e língua de sinais? O objetivo geral da minha pesquisa é elaborar uma proposta de um glossário bilíngue com sinais termos específicos da área de traumatologia e ortopedia, com base nos princípios teóricos e metodológicos da terminologia e da terminografia. os objetivos específicos selecionar os termos específicos da área compreender em português os conceitos dos termos para criar então os novos sinais recolher os sinais que já existem no repertório lexográficos na área de traumatologia analisar cada conceito da criação dos sinais descrever em português e em língua de sinais os sinais termos relacionados utilizados na pesquisa validar então esses sinais com pesquisadores surdos da área e organizar a microestrutura do glossário para inserir então nos sinais termos e nas ilustrações do documento final e pode pode passar pode passar então eu queria mostrar para vocês essa imagem da busca do registro de repertórios que eu realizei em relação aos sinais comuns que já existem que eu denominei de repertórios lexicais das línguas de sinais e aí eu faço uma separação entre sinais comuns e aí eu separo em enciclopédia em dicionário vocabulário glossário e aí o que é de uso comum eu escolhi trabalhar glossário bilíngue na área de conhecimento técnico deixa eu entrar aí volta abre a tela toda por favor aqui então o trabalho da Renata é um glossário de repertórios lexicais da língua de sinais brasileira não é das línguas de sinais ele é o sinais brasileira então ela faz a distinção entre sinal comum abre mais um pouquinho a imagem por favor entre sinais como diz que existe sinal comum mas esse ela abandona observe que a lista vem lá de cima repertório lexical entre os repertórios lexicais enciclopédia dicionário glossário e vocabulário a linha que ela segue o repertório lexical está ligado a glossário a glossário bilíngue então o que ela está fazendo vai apresentar escrever composto na tese dela é um glossário bilíngue da área especializada do conhecimento técnico como que conhecimento técnico é esse traumatologia e ortopedia e o que compõe a unidade é o sinal termo mesmo que seja no plural aqui sinais preste atenção é sinais termo não é sinais termos não como você está dizendo é sinais sinal termo ou sinais termo no singular termo é a propriedade desse sinal aí que ela criou tá e quem está falando aqui foi quem inventou o sinal termo tá bom é só para porque tem gente assistindo então a gente vai tem que deixar bem claro o sinal da amiguidade na no conteúdo adiante ok obrigado professora próximo slide pode pular e aí essa é a imagem 2.2.2 eu faço uma separação né entre os sinais comuns e o sinal termo que eu utilizei né na minha pesquisa e aí em relação ao sinal o sinal comum ele corresponde ao interlexical da linguagem comum ele se trata de repertórios lexicais da língua de sinais brasileiros e sinais datilológicos sinais habitários sinais icônicos e sinais compostos e aí em relação ao sinal termo ela corresponde a um item lexical da linguagem de especialidade e aí ele possui repertórios terminológicos da língua de sinais brasileira e ele dá base então aos sinais termo aos sinais termo próximo slide pode pular ok quanto a metodologia eu queria gostaria de descrever a metodologia utilizada na pesquisa e aí eu eu pontuo em duas partes primeira é abordagem e o tipo de metodologia e aí eu quero mencionar na pesquisa qualitativa e a pesquisa descritiva esses autores a segunda a segunda parte do meu trabalho é sobre a definição descrição e a justificativa da escolha do público alvo então a pesquisa foi realizada com profissionais da área atuantes na área de traumatologia e ortopedia e quais são esses profissionais o trabalho o trabalho passou pela pesquisa com os médicos ortopedistas fisioterapeutas educadores físicos profissionais da área de saúde como um todo tradutores intérpretes de língua de sinais brasileiras e acadêmicos do curso de medicina e outros cursos da área de saúde próximo slide pode pular pode passar ok 3.5.1 eu mostro então as escolhas de sete materiais e e desses sete materiais somente cinco são materiais impressos e outros dois restantes são materiais digitais e aí foi onde baseou a área da minha pesquisa que tem alguma produção nessa área de traumatologia e ortopedia próximo slide esse é um quadro de criação dos sinais termo e aí existe 15 sinais a quantidade de 15 sinais que foram criados e dois não tem sinais e aí foi necessário então a criação desses sinais para para essas para essas duas que não tinha pode pular no item 3.5.3 eu faço então uma análise e uma avaliação e a avaliação dos sinais comuns já existentes com especialistas surdos e aí eu conversei com todos eles de uma maneira informal conversei com surdos fisioterapeutas surdo da educação física da área de educação física surdos acadêmicos e estudantes da área de medicina e todos eles são fluentes em língua de sinais brasileiras e de brasileira então possui a Libras como a sua primeira língua e aí o primeiro dele foi um conversão novamente ela dizendo com educador físico fisioterapeuta e um acadêmico da área da saúde todos eles surdos e depois eu ouvi uma conversa informal com os especialistas não surdos e onde eu tive contato com dois não surdos fluentes em língua de sinais que possuem a língua de sinais brasileira como segunda língua ok próximo slide essa imagem esse slide eu gostaria de mostrar como os profissionais surdos enxergam alguns termos e aí a partir daí a necessidade de criar sinais termos na área e aí como eu disse profissionais da área de educação física acadêmicos da área da saúde fisioterapeutas eles analisaram e aí juntamente com eles nós criamos os sinais pode passar essa parte agora se trata da validação dos sinais termos criado junto à comunidade surda ela corresponde à quinta parte de todo o procedimento e aí ela está mencionando promete 2020 foi utilizado para toda a orientação e validação por esse autor e aí a validação acadêmica em língua de sinais foi foi composto por cinco surdos cinco surdos pesquisadores fluentes em língua de sinais um um deles doutor ela está mencionando aqui dos cinco dos cinco três doutores e dois mestres e aí foi validado e com o objetivo de criar foi criado quarenta e sete sinais e aí foi organizado uma ficha com todos esses sinais e aí nós convidamos um tradutor surdo da Universidade Federal de Goiás para que ele verificasse minuciosamente os sinais e na tentativa de entender todo o contexto encaixar ele em contexto nessa área próximo slide ah tá não a outra parte ela se refere à validação especializada e técnica dos sinais termo e aí nós contamos com oito especialistas surdos sendo dois formadas na dois na área de fisioterapia quatro surdos da educação física e todos eles atuantes na área e tivemos entre eles dois surdos acadêmicos né acadêmicos do curso de medicina e aí nós utilizamos então o seguinte critério para avaliar a criação então para avaliar perdão a criação do sinal termo e a maioria dos colaboradores eles concordaram com com os sinais e foi onde foi validado próximo essa imagem é para mostrar como eu organizei a filmagem a dos sinais e aí eu separei por cores preto azul e amarelo então então todos todos os sinais somente os sinais eu coloquei eu filmei na cor preta e aí quando eu entrava na definição desses sinais termo eu utilizei a cor a cor azul e aí quando eu contextualizava todos esses sinais eu filmei em na cor amarela para todos eles foi criado um QR coach para que o acesso e a visualização o acesso seja seja mais acessível possível essa parte eu eu mostro como foi feito o armazenamento da criação dos sinais termos específicos da área de traumatologia e ortopedia organizado organizado aí então em pastas pelos QR code cada sinal cada definição e a contextualização deles ok pode pular nessa parte eu mostro como foi a elaboração de um modelo de ficha terminográfica para o registro então dos sinais dos termos perdão em língua portuguesa e dos sinais termo em língua de sinais e foi criado por mim essa ficha onde onde facilita a visualização e a comparação ali então da palavra com os sinais então cada um deles na 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 sua devida ordem pode pular pode pular pode passar no item 4.1.2 eu falo então dos aspectos semânticos da língua de sinais brasileira na criação de sinal termo na área né e aí eu mostro a diferença da palavra bacia e aí a gente tem o sinal comum que é bacia utilizada como utensílio mesmo e na área da saúde até então não existia sinal e aí foi onde a gente encontrou onde eu utilizo esse sinal que eu estou fazendo agora esse sinal de bacia foi criado pelo pelo Messias Ramos em 2002 e onde ele criou esse sinal bacia que foi que teve todo um estudo e uma validação também desse sinal e aí eu utilizo esse sinal para minha pesquisa também próximo pode passar volta por gentileza ok nesse item do meu trabalho eu descrevo como foi criado os sinais a partir do conceito utilizado na área da saúde especificamente na área de traumatologia e ortopedia e aí nós temos a representação icônica do sinal joelho e aí eu tenho ali onde está a parte do corpo e aí eu mostro o sinal ele tem esse desenho e geralmente os surdos utilizam o sinal apontando para o joelho para o seu próprio corpo pode subir sobe um pouquinho por gentileza então essa seria a representação da imagem mental do sinal icônico aí já não utilizando não indicando apontando para o joelho mas apontando para o para o dedo como se fosse o joelho e aí a gente ficou pensando como seria isso porque a maioria dos surdos a maioria das pessoas que utilizam esse sinal para joelho fazem assim como ela está fazendo a ponta então utiliza o apontamento então utiliza essa mão do dedo para apontar e aí o problema é que pode ser perna pode ser coxa pode ser joelho e aí não tem assim um significado adequado foi então que foi quando foi criado outro sinal especificamente para o joelho mostrando ali todos os componentes todos os itens que compõem o joelho e aí eu peguei a definição de joelho na língua portuguesa analisei essa definição e aí a gente baseando nessa definição a gente percebeu nós percebemos que não é esse sinal não estava claro ele não estava por mais que ele aproximasse sobe a imagem para mim por gentileza pode subir e aí foi onde criamos esse sinal o que acontece na representação imagética do sinal de joelho nós temos então o fêmur e temos a articulação que eu utilizo a articulação com esse sinal como se fosse em R cruzado fazendo esse pequeno movimento isso denomina representa então a articulação do joelho por que do joelho porque eu estou utilizando aí exatamente no joelho então eu faço esse sinal em R para mostrar a articulação e depois o outro sinal para mostrar o movimento que ele faz então essa definição só para lembrar foi retirada do 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 Ministério da Saúde o capítulo 5 eu trato da elaboração e da organização das fichas terminográficas e aí eu organizo ela em fichas eu mostro o registro né então tudo isso está registrado e organizado em fichas pode passar a proposta no capítulo 6 eu já proponho então eu já apresento uma proposta de glossário bilingüe dos sinais termos da área pesquisada e aí a gente descreve passo a passo como foi realizado o glossário né então foi organizado uma estrutura macro e micro do glossário bilingüe teve vídeos inseridos em língua de sinais brasileira para a criação desses sinais e no no aplicativo QR Code para facilitar então o acesso houve a inserção de definições em língua portuguesa coletado no glossário do Ministério do Ministério da Saúde houve a inserção dos contextos em língua portuguesa criado pela autora para demonstrar os termos numa frase além da inscrição dos vídeos adaptados para língua de sinais brasileiras no QR Code para facilitar o acesso e aí houve uma apresentação de ordem sistemática nas bases das configurações de mãos e a disposição dos materiais em língua de sinais brasileira no formato de vídeo para divulgar os sinais termos da área de traumatologia e ortopedia essa é uma capa que foi organizada elaborada essa seria a proposta da capa do glossário beríngue dos sinais termos da área de orto-trauma e e aí eu denomino como macroestrutura próximo slide em relação a microestrutura do glossário está eu apresento dessa maneira dessa forma a palavra em português depois o sinal termo em língua de sinais e aí depois o código do QR Code e logo depois eu apresento a definição em português e em língua de sinais brasileira tudo isso é num simples clicar pelo QR Code ao acesso dele aqui eu apresento a autora Enilde minha orientadora em 1995 ela explica sobre os diferentes tipos de léxicos e aí existe existe o léxico alfabético o léxico sistemático e que geralmente o léxico sistemático é acompanhado de um index e aí por exemplo para exemplificar nós temos aí a parte da planta de um pé e várias partes que compõem esse pé a planta do pé por exemplo a calosidade é denominado de os calos do pé é denominado pode subir por favor é denominado de calosidade plantar e aí a gente utiliza esse sinal com um pouquinho inflando um pouco as bochechas e aí utiliza a mesma configuração é a mesma configuração a gente utiliza para os dedos do pé você pode ver que a base é a mesma e aí eu uso essa outra mão para identificar então todos os dedos do pé então eu falo dessa questão das configurações de mão ok só para exemplificar pode passar para concluir a pesquisa de sinais termo da área de traumatologia e ortopedia ela foi ela é como eu disse uma proposta de glossário bilingüe da língua portuguesa e da língua de sinais brasileira ela resultou na elaboração de um novo glossário bilingüe e que denomina glossário bilingüe dos sinais termo da orto-trauma ela foi descrita esse glossário foi descrito em língua portuguesa e língua de sinais e ela obedece uma ordem sistemática da base das configurações dos sinais termo e a ordem alfabética da língua portuguesa a pesquisa envolveu médicos especializados em traumatologia ortopedia fisioterapeutas educadores físicos acadêmicos e tradutores intérpretes de língua de sinais brasileira todos os surdos e não surdos eles poderão consultar o trabalho nessa obra terminográfica uma vez que o principal objetivo é trazer é abastecer é informá-los de acordo com a necessidade de uma futura pesquisa científica técnica na área terminológica e a compreensão da constituição de significado na área de traumatologia e ortopedia foi fundamental então para a apreensão do conceito desses sinais que foram criados por nos auxiliar na identificação e na motivação desses sinais nós utilizamos noções de base semântica a título de por exemplo posso exemplificar como prótese que é utilizado mesmo sendo da área da saúde mas ela é utilizada de maneira diferente na área fonoaudiológica que se refere a prótese auditiva e a prótese na área de traumatologia e ortopedia que se se diferencia em relação a isso então eles são de maneiras eles são eles têm conceitos diferentes e foi isso justifica muito a criação desse trabalho desse glossário e aí com isso é possível então foi possível discutir validar e trazer sinais que representem de forma icônica apoiado nas definições no conceito e a gente foi criado sinal externo em relação a todas essas áreas e os sinais levantados pode passar nós tivemos participação contribuições de pesquisadores surdos na área da linguística na validação então eles avaliaram aprovaram os sinais que estavam de acordo com os aspectos todos os aspectos e parâmetros linguísticos e então nessa validação os sinais foram aprovados por esses especialistas que contribuíram esses especialistas trabalham na área e tem muita experiência na área médica nessa área e foi realizado toda essa troca e esse respaldo teve um aluno teve uma de toda essa validação apenas dois não concordaram e como a maioria concordou com os sinais que foram criados foi validado de acordo com a maioria e a maioria que concordou demonstrou muita satisfação na criação desses sinais e segundo e eles foram unânimes que estavam dentro de padrões linguísticos como eu mencionei e as fichas terminográficas que foram criadas então registrar nós registramos 47 sinais que foram validados por esses linguistas surdos como eu falei e aí nós filmamos nós registramos filmamos e gravamos a definição e o conceito em língua portuguesa língua de sinais brasileira para inserir no YouTube e no QR Code acompanhado das imagens uma das imagens foi acompanhada das imagens dos sinais termos várias dessas imagens eu apresentei aqui na minha apresentação mostrei para vocês a pesquisa foi orientada pelos objetivos da metodologia proposta com o objetivo macro e micro estrutura estrutura do glossário como eu mostrei para depois inserir esses sinais e as ilustrações visuais então dessa forma eu busquei preencher lacunas não só no âmbito científico mas técnico também essas são as referências bibliográficas que nortearam a minha pesquisa pode passar tem mais pode passar pode passar pode passar pronto finalizou quero agradecer a atenção obrigado professora e todos que que estão aqui comigo apreciando a minha a minha apresentação então então vamos 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 retornar o Renata não tira o os slides aí porque pode você pode precisar aqui para o debate e eu quero agradecer cadê o intérprete o o que estava eu quero agradecer a participação dele e legal e é o Eber né o Eber Flávio obrigado o Eber de repente o Né foi embora adorei viu nada como uma chamadinha de atenção ótimo eu quero vamos agradecer logo agora os intérpretes que estão nos acompanhando hoje que não são da UNB nós estamos com os intérpretes da Federal de Goiás enfim de Goiás fiz o contato Renata também uma vez que os intérpretes da Universidade de Brasília hoje estão ocupados porque tem semana universitária e tem outras coisas outros eventos enfim e eu não ia trocar imagina se essa é a minha cara trocar uma defesa de tese porque os intérpretes estavam bem que eu gosto muito deles mas não ia trocar não ia atrapalhar a vida de uma orientando a minha que tem um prazo para acabar que fez um trabalho como esse aí porque os intérpretes não podiam vamos procurar intérprete onde quer que eles estejam mas vamos fazer a defesa não tem só intérprete enfim na universidade então eu quero agradecer aos intérpretes das outras universidades que estão aí conosco hoje agora é a Maria antes foi o Eber e vamos adiante como vocês viram a tese da Renata a banca sabe disso os que estão assistindo tiveram um pouco menor oportunidade de ver mas como ela disse tem QR Code entre em contato com ela para ver tudo é linda porque os surdos para desenvolverem uma tese de doutorado e comigo eles trabalham com conceito eles tem que pensar conceito então eu os ensino a pensar conceito para que eles saiam do sinal comum não é como enfim como o Renata mostrou aí alguns e também o Messias mudou de vida em matéria de pensar Daniela promete mudou de vida quando pensou em sinal de música como sinal termo porque o sinal termo é um sinal terminológico ele é conceitual então eu vou dar oportunidade aí agora para a Renata com a banca explicitar melhor essa forma de pensar o sinal termo e de criar o sinal termo não é Renata não é banca eu vou começar então com eu vou começar com Daniela tá bem professores eu vou começar com Daniela promete para fazer a aguição e a conversa dela com a com a Renata e de início eu tô deixando aqui 30 minutos para vocês dois conversarem tá estou dando 30 30 minutos para pergunta e resposta o que 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 Daniela não tá dizendo não o que o que que Daniela está reclamando ela tá dizendo que tá travando a imagem para ela imagem de quem imagem da Renata imagem da Renata tá travando para ela ela Renata vamos começar com o Bruno pronto Bruno tá bom ficou bom agora Daniela tá bom Daniela ainda está travando então nós vamos passar para o Bruno depois a Daniela entra professor Bruno boa tarde só preciso confirmar se a Carol caiu tá por aí a Carol não sumiu eu não tô vendo Carol nenhuma aqui Maria quem estava aí era Maria Maria é Carol isso a Carol Maria Carol perdão isso Maria Carolina vai fazer então a fala teve uma estabilidade na internet voltou minha imagem voltou porque teve uma estabilidade na minha internet me desculpe então tem que ficar todo mundo aí atento né porque felizmente ainda não tá chovendo mas pode chover e piora tudo vamos lá 30 minutos para a Daniela o Heber fica aí Maria fica aí todo mundo fica aí alerta porque se um caiu o outro entra tá bem a Maria tá muito lenta ali a interpretação dela tô vendo daqui que tá parando travando muito viu Heber ok pode fazer você não travou nenhum momento ela tá travando muito Daniela e Renata então vamos conversar é pergunta e resposta em 30 minutos eu vou controlar aqui o tempo numa boa sem perturbar mas quando tiver chegando perto de 5 eu aviso Renata foi certinho aqui agora a apresentação dela foi ótimo o tempo e a apresentação então vamos lá Daniela pode começar bom então é a primeira vez perdão primeiramente eu quero agradecer a professora Enilde pelo convite agradecer a doutoranda Renata Garcia por estar aqui presente fazendo parte dessa banca desde já quero parabenizá-la pela maravilhosa apresentação e o tema muito relevante que que nos desafia né porque nos mostra propostas de sinais termo na área de trauma como é que é o sinal mesmo esse aqui ok de sinal termo da área de traumatologia e aí em relação aos estudos as teorias de termografia e lexicografia na área da comunidade surda no Brasil todo então a gente vê muita possibilidade de acessibilidade na área médica na área da saúde como um todo esse trabalho eu considero muito importante porque a gente vê muitos surdos com dificuldades e muitas vezes por mais que ele tenha a presença do intérprete não tem aquele sinal específico para a área né na área da saúde ali na área que ele está precisando e aí o seu trabalho vai auxiliar muito os profissionais os médicos profissionais da área da saúde seja eles fisioterapeuta ortopedista enfim todos os profissionais na área da saúde eu acredito que vai auxiliar vai ajudar muito na comunicação vai ajudar o intérprete também a se comunicar de uma maneira mais eficaz de uma maneira mais assertiva com com os surdos e aí eu vejo que não é só a área dos área médica que vai contribuir eu vejo que na área acadêmica contribui muito que por exemplo na universidade se tiver uma disciplina com conteúdo específico com sinais termos na área do corpo humano então isso vai auxiliar muito vai ajudar muito vai ajudar muito na expansão lexical então o seu trabalho na minha opinião é muito interessante e o seu trabalho é uma inovação é inovador ele é inovador ele é interessante também por isso e aí eu percebo que você deu uma continuidade no trabalho do Messias Costa e você mencionou ele algumas vezes e você utilizou a mesma base a mesma linha de pesquisa então isso vai abrir muitos caminhos vai abrir muitos caminhos para muitos pesquisadores e aí eu vejo isso de de uma de um valor de uma grandeza imensurável e e eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a sua pesquisa eu gostaria de pontuar algumas na página 23 e na página 20 77 você utiliza você utiliza os termos base icônica e terminologia sinal termo e aí conceitual e aí eu fiquei um pouquinho em dúvida porque em relação a base icônica eu sei que essa base icônica ela está de acordo com os sinais comuns certo porém eu fiquei um pouco em dúvida em relação a base icônica é possível ele está inserido no sinal termo eu queria que você explicasse como é que é isso como é que seria essa representação da base icônica no sinal termo como é que como é que eu posso compreender melhor isso para visualizar e enxergar isso de uma maneira mais clara qual número você perguntou qual página você comentou página 23 e na 77 você menciona isso 77 também né Daniela sim não não na realidade não são os dois nas duas páginas eu vou falar algo sobre a página 77 posteriormente bom sobre o que você me perguntou em relação a base icônica o autor messias Castro né não perdão Júnior Castro Júnior 2014 14 e aí ele fala sobre a localização sobre os diferentes espaços e aí depois em relação a base fonológica aí o autor promete e aí eles explicam isso em relação a a base né a base icônica o e aí a gente representa então o corpo humano assim né com essa com essa configuração de mãos e aí a gente a gente tem então a base icônica para poder visualizar melhor a maneira o sinal igual por exemplo joelho como eu falei do caso do joelho a gente tem essa representação icônica e antes o sinal antes disso tudo o sinal era apontado diretamente para o joelho do corpo humano e aí só que a gente utiliza na grande maioria os sinais nesse espaço que a gente chama de espaço neutro é impossível ficar mostrando é impossível visualizar né e aí eu menciono também o sinal de bacia né que fica um pouco mais abaixo do corpo humano e aí não é possível então é por isso que a gente utiliza então assim isso está mais de acordo não chega a ser sinal está mais para gestos né e aí eu pesquisei não tinha sinal por exemplo para joelho para bacia né por exemplo no caso de joelho a maioria das pessoas que eu consultei apontam né para o próprio joelho do corpo só que muitas vezes isso significa perna os que não apontam para o próprio joelho do corpo faz faz o corpo humano nessa configuração de mãos como se estivesse utilizando essas duas pernas e o corpo e apontar por essa perna nas mãos representando representado pelas mãos fica parecendo perna não joelho e aí foi onde nós foi onde acadêmicos da área da saúde pesquisadores nós entramos com toda a definição nós pesquisamos essa definição de joelho pelo ministério a definição que o ministério da saúde nos dá a gente viu que eu percebi que esse sinal aqui pode ser para várias coisas por exemplo pode ser correr andar enfim dependendo do movimento ali eu tenho essa base para vários sinais e aí eu peguei a definição como eu disse no ministério da saúde que já existe então essa terminologia e a minha pesquisa então foi foi realizada com vários outros pesquisadores da área e aí foi concordado né que que nós precisávamos diferenciar essa perna do joelho e como que a gente conseguiria então detalhar visualmente a diferença ali de um fêmur de uma coxa de uma perna e aí a gente utilizando fazendo a dobra desse dedo mostrando que seria um joelho porém já existia o sinal de articulação né diferente então da ação do verbo né e a gente tem esse sinal em configuração em R para para demonstrar as duas partes da perna abaixo do joelho que é a tíbia e a fíbula então esse dedo cruzado representam esses dois ossos da perna abaixo do joelho e esse último sinal com a configuração em cinco um pouquinho mais fechado fazendo o movimento de rotação seria o sinal de articulação e aí a gente utiliza esse sinal nessa parte do corpo que representa nas mãos o joelho para representar é isso que eu quis dizer em relação à base icônica peraí Daniela entendi Daniela espera um pouquinho duas coisas o Heber promete é a Daniela promete promete é o sobrenome dela da Daniela aqui do seu lado tá bom Daniela promete então quando você fala o promete não é a promete tá bom não foi apresentada antes direitinho né e a pergunta vamos ver eu vou fazer para Renata eu vou repetir a pergunta de Daniela para Renata responder diretamente porque só vai dar tempo de Daniela fazer só mais uma pergunta então eu vou repetir essa que ela fez e aí faz para ela sinaliza aí para Renata a pergunta que Daniela fez foi é possível uma base icônica estar inserida num sinal termo em outra de outra forma um sinal termo é formado por base icônica também acredito que é possível sim como existe sim agora quem quer saber sou eu porque quando eu pensei em sinal termo eu nunca pensei em base icônica para sinal termo agora eu que quero saber bom pensar nisso tudo é um grande desafio para mim professora por que porque é difícil é difícil a gente desvincular iconicamente de alguns sinais e quando a gente faz e quando a gente faz utiliza esse sinal para joelho que a gente representa esses dois dedos como as pernas já existe ali uma referência que é a base que seria as pernas e aí depois eu vou fazer a configuração em R mostrando os dois ossos abaixo do joelho e depois fazendo a articulação então acredito que pode ser pode ser sim ela me convenceu ela me convenceu agora tem que saber se convenceu Daniela é é vamos pensar é ok bom a Renata conseguiu me convencer porque antes eu estava realmente em dúvida como é que é isso é base icônica ensinar isso comum tudo bem mas ensinar o termo ok a Renata pela explicação dela faz sentido faz sentido o que que a gente está acostumado nós que pesquisamos na área a gente tem um nome científico na área de língua de sinais brasileira e aí existe uma representação né imagética é do significado do signo linguístico então existe um conceito né mais icônico eu fiquei assim em dúvida que eu fiquei pensando mas ok é verdade é interessante isso é bom porque a gente a gente recebe esse tipo de provocação né pra gente pesquisar mais né e pra gente poder desenvolver enfim outros estudos né é mas é bom não ficar agora achando que todo sinal termo vai se resolver por sinal icônico porque senão perde a validade conceitual tá o sinal o sinal conceitual o sinal termo é justamente aquele sinal que nasce na cognição e não na visualização ele é cognitivo tá bom então depois a gente faz uma discussão sobre isso mais uma pergunta Daniela rapidinho só mais uma pergunta em relação a sua metodologia eu me senti maravilhada porque está muito bem construído passo a passo da sua pesquisa está bem definido tem todos todos os processos que você vai cumprir durante a pesquisa então quando você traz essa sua proposta para orto-trauma sinais termos para isso construído linguisticamente como está na sua na sua tese a gente consegue conseguimos entender então que uma coisa caminha junto com a outra então você trazer isso registrado de forma terminográfica também é essencial é como se casasse com a língua um aspecto visual representado ali muito bem representado de forma terminográfica com imagem QR code ela está perguntando se a professora Enilde caiu a conexão apareci 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 pronto hein tá liguei tá aparecendo hã tá bom eu tô sozinha aqui e o homem vem tocar fazer contagem de luz elétrica ali tô com a campainha desculpa minha câmera tá ligada Ricardo ah não pronto tá ligado Ricardo compartilho câmera opções de webcam iniciar posso botar iniciar pronto esse negócio de ficar em casa é fogo quem vai falar agora pronto Daniela terminou então vamos passar para o professor não a professora Daniela não terminou ela estava falando ainda eu estava dizendo que está muito bem construída a metodologia da Renata esse glossário bilingue está muito bem fundamentado tem muitos aspectos que são compatíveis com a língua de sinais brasileira ela usou o par linguístico português libras dentro desse glossário que torna ele mais especial e acessível para todos os públicos da área ela representou de forma lexicográfica né esses sinais então são aspectos que fazem o seu trabalho casar com a língua de sinais brasileira e com os seus objetivos propostos no início então agora eu tenho uma pergunta em relação a página 14 não 146 é a última também para dar tempo dos outros componentes da banca falar ok professora isso no último parágrafo no último parágrafo que você escreveu no último parágrafo você mostra o sinal termo mas não não é um sinal termo é um sinal comum por exemplo de cirurgia cirurgia a gente nós sabemos que há uma variação linguística em relação a esse sinal mas para a língua de sinais americana é assim mesmo que faz cirurgia então aí eu fico pensando por que que você acrescentou variação linguística de uma outra língua por que que você colocou aí no seu trabalho isso mesmo isso não é sinal termo isso é só uma representação visual para mostrar essa diferença da variação linguística em relação a língua de sinais americana e a língua de sinais brasileira e onde lá a gente utiliza esse sinal e aqui a gente utiliza assim e aí é para mostrar como é a construção como é essa variação e aí esse sinal de cirurgia utilizado por lá ele utiliza de outras configurações de mão por exemplo aqui essa configuração em Y mas a base é a mesma e aí tem assim só com o polegar e assim com o polegar e o dedo mínimo e aí era só para comparar mesmo essa diferença entre uma língua e outra tá bom eu queria esse esclarecimento porque uma variação ela não se enquadra de uma língua para outra a variação linguística ela se enquadra falando da mesma língua no caso língua brasileira de sinais se você traz um sinal de uma outra língua de sinais não seria considerado variação é por isso que eu pedi a você esse esclarecimento é principalmente porque se tratam de línguas diferentes países diferentes culturas diferentes e lá com certeza é baseado em algum aspecto ou característica de lá então é só para você corrigir e colocar mesmo essa informação clara de que não se trata de uma variação linguística ok ok professora obrigado vou corrigir eu tenho mais perguntas eu tenho mais perguntas para fazer mas a gente conversa isso de maneira particular por exemplo o sinal o sinal para icônico um outro sinal icônico que me causou dúvida para olho por exemplo ouvido apontamentos que você faz para mostrar da parte do corpo humano da qual se trata mas isso a gente conversa num outro momento porque o tempo é curto gostei demais da sua tese eu espero que você transforme ela em um livro um livro que vai trazer enriquecimento e colaboração para a comunidade surda principalmente por ter um acesso visual através do QR Code e esses sinais termos eu considero de suma importância sinto que eles precisam ser divulgados para que a comunidade surda tenha conhecimento eu também espero e acredito num trabalho futuro uma continuação dessa pesquisa e desejo me sinto enriquecida com seu trabalho obrigada finalizei professora então bacaninha porque Daniela observa que não é variação no caso aí a ilustração que a Renata quis fazer estaria se estivesse na língua de sinais brasileira seria um empréstimo e não uma variação né tá certo então vocês vão depois quem está sinalizando assim a Maria e depois vocês vão nós vamos ver isso aí direitinho para ficar bem claro ok e a língua de sinais as línguas de sinais ainda não recebem empréstimos não é porque os surdos viajam muito pouco e a língua de sinais não viaja também então esse é um assunto bom para um artigo viu Dani é um artigo bom é um assunto bom vamos ver se os professores que vão falar e depois dizem pode puxar se quiser esse assunto ou se não eles vão mesmo é só no conteúdo da Renata enfim eu passo então para quem quem quer falar agora o professor Ildomar pronto professor Ildomar ok boa tarde boa tarde a todos primeiramente eu quero agradecer a Renata e a professora Ildi pelo convite para que eu estivesse nesta banca quero cumprimentar aos pares as pessoas que estão assistindo os intérpretes cumprimento a todos e inclusive os pares membros da banca eu quero falar que hoje se torna um dia muito feliz porque são duas universidades juntas a UFG representada pela professora Renata que será doutora se tudo correr bem e a UNB que tem que orientou a com excelência a professora Renata então eu fico muito feliz por essa junção de universidades a tese o trabalho a pesquisa da professora Renata para mim é perfeita capítulo a capítulo cada um deles eles eles estão fechadinhos eles conversam eles interagem então para mim está perfeito ler cada capítulo provocou em mim só esclarecimentos eu não não tive dúvida em nenhum capítulo eu não encontrei um momento em algum lugar que eu sentisse que faltasse alguma coisa justamente por haver essa ligação entre um capítulo e outro o capítulo da metodologia como a professora Daniela bem disse é um capítulo esclarecido um capítulo inteiro é um capítulo que durante todo ele não há nenhuma parte a ser arrumada mas eu tenho alguns pontos algumas ponderações a serem feitas de maneira muito resumida rápida é é a postura política importantíssima eu pesquiso essa área então eu entendo que essa postura é extremamente importante a professora Renata conseguiu reunir outras personalidades surdas outros pesquisadores surdos dentro desse trabalho Costa Daniela então ela enriqueceu a tese dela com discussões teóricas discussões teóricas que de outros pesquisadores surdos isso foi muito bem feito na tese dela defendida aqui orientada pela professora e pela e pela instituição Renata também colocou outros profissionais surdos como exemplo profissionais gráficos surdos então ela usou de profissionais surdos de outras áreas para enriquecerem a tese dela é um posicionamento político isso mostra que os surdos cada vez mais vem conquistando espaço na ciência na linguística em outros locais também isso é importante os surdos ocuparem os lugares o papel político dessa tese eu consegui perceber isso de forma muito clara os surdos ocupando espaço na ciência então nesse momento eu quero trazer duas sugestões e dois ponderamentos para que você reveja na página 26 na página 26 1.1 acessibilidade para os surdos na área médica neste item você explica que no Brasil no Brasil soma-se nove mil nove milhões perdão nove milhões mas a população geral do Brasil é um número que está que precisa ser corrigido porque o surdo sim quase dez milhões de surdos mas população geral população geral no Brasil soma-se muito mais então é só essa informação nessa parte que eu peço para você rever e a segunda sugestão que eu venho trazer é que na página 149 pode encontrar com tranquilidade 149 professor Udomar 149 isso mesmo achou Renata prontinho então no primeiro parágrafo deixa eu me lembrar no primeiro parágrafo a imagem eu sugiro que você substitua porque a expressão está cortada então na imagem a expressão está cortada na imagem eu sinto que esse sinal a expressão ela ela casa com o sinal ela é uma expressão gramatical então eu sinto falta dessa expressão na imagem então é essa sugestão que eu tenho a fazer é verdade realmente porque no caso ali das calosidades do pé eu até mencionei que tem o inflar das bochechas e aí é interessante mesmo que eu faça que a imagem mostre essa expressão no manual do inflar das bochechas e aí essa expressão vai ser muito importante importante para demonstrar ali que existe um calo ao sinalizar e isso vai fazer toda a diferença tem razão professor muito obrigado é uma correção simples mas que fará uma importância muito grande no seu trabalho causará uma importância é verdade obrigado eu concordo com a professora Daniela que você precisa publicar em forma de livro e entregar isso para o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde dissemine para o Brasil é um é um conteúdo importantíssimo tem teor social no seu trabalho tem colaboração social tem colaboração científica tem colaboração em aspectos sociais importantíssimos então eu acredito que concordo com a professora Daniela ele precisa ser disseminado novamente quero enaltecer a sua pesquisa está maravilhosa está incrível perfeita parabéns muito obrigado eu não tenho nenhuma dúvida eu não consegui sentir dúvida eu li 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 reli e me sinto contemplado eu não consigo ter nenhuma dúvida está clara muito bem construída você conseguiu escrever uma tese simples acessível perfeita não tenho mais o que dizer muito obrigado não tenho palavras queria falar uma coisa você me mostrou em relação a nove milhões você disse que nove milhões segundo os dados do IBGE e aí eu estive pensando eu já conversei com uma pessoa ela é ouvinte ela é da área de direito e aí ela atua muito na área de acessibilidade para os surdos ela é da região do Rio Grande do Sul de Porto Alegre e aí eu conversei com ela para saber como é essa questão dos dados em relação a esse dado que nós temos é de 2010 e depois não teve mais um censo se não me engano foi o último e aí eu acredito que esse número tem aumentado porém a gente não tem essas informações e aí eu acredito que são 10 milhões eu acredito e aí eu acho que seria importante a gente ter essas informações esses dados para poder fazer mais os apontamentos mais específicos para poder levantar e até uma questão de conquista de direitos a gente poder conseguir trazer dados reais então essa é só uma é uma indagação que eu tenho que eu gostaria de comentar ok obrigada então muito obrigada professor Ildomar no final eu digo um pouco eu falo um pouco aí dessa dessa forma como você sensivelmente viu o desenrolado o trabalho da Daniela no que se refere a construção do pensamento e do texto porque tem um texto escrito aí que é é o que mostra a substância do trabalho que a tese traz e que bom que você gostou fico feliz vamos então chamar o professor Bruno Bruno para conversar para apresentar as suas questões para Daniela para desculpa para Renata posso começar então professora pode começar o Bruno está perguntando pode então primeiramente eu quero agradecer o convite para que eu estivesse aqui na banca quero cumprimentar a Renata pelo dia especial de defesa de doutorado parabenizar a professora Enilde cumprimentá-la e cumprimentar também os colegas de banca os pares Daniela e o Domar eu conheço os dois também professora Gladys cumprimento amigos familiares pessoas que estão aqui a convite da Renata pessoas que estão assistindo a defesa especialmente o professor Gilmar marido da Renata que auxiliou nessa construção de imagens do trabalho dela também quero cumprimentar os profissionais da UNB das universidades da UFG que estão aqui presentes assistindo quero cumprimentar os intérpretes desta defesa o Heber já foi meu colega de trabalho também a intérprete Maria Carolina quero cumprimentá-los então primeiramente eu quero parabenizar de forma muito especial a Renata por causa da história de vida dela ela pioneira sempre em tudo que ela participou ela foi a primeira aluna do curso de artes da universidade da UFG depois ela foi da primeira turma de 2006 do curso de letras libras posteriormente posteriormente ela foi a primeira a fazer um mestrado em ciências da saúde então sempre primeira sempre pioneira o caminho dela sempre foi de abrir as portas é a primeira é a primeira vez que nós vemos uma proposta de orto-trauma então eu quero parabenizá-la por essa trajetória também quero parabenizar sua pesquisa o seu trabalho que mostra o reconhecimento a valorização da língua de sinais brasileira perdão nós sabemos que é uma língua que contém uma história de luta de barreiras vencidas e que hoje a sua pesquisa representa a disseminação a história da língua de sinais brasileira valorizada então por isso eu a parabenizo eu parabenizo a sua pesquisa eu li a sua tese eu li sua dedicatória quando você fala sobre a valorização da sua primeira língua da sua língua L1 você diz da importância das pessoas que contribuíram a sua introdução está perfeita os detalhes contidos na sua introdução a introdução a gente lê e entende de maneira muito leve foi escrita de maneira muito leve os objetivos as propostas que você propõe aqui para a sua pesquisa o contexto os participantes a área da saúde na sua introdução você coloca tudo isso você coloca inclusive sobre a sua metodologia parece que na sua introdução a gente não está lendo uma introdução de uma tese nós estamos assistindo a uma aula a sua fundamentação teórica tem uma base forte tem uma base bem construída lexicologia lexicografia terminologia terminografia os termos os termos estão todos casados não existe um momento em que os termos estão mal colocados ou mal demonstrados estão todos aqui presentes de maneira muito clara no capítulo no capítulo no capítulo é um capítulo também perfeito que você coloca sobre a acessibilidade das pessoas surdas o tratamento desses sujeitos coloca ali conceito de macro estrutura micro estrutura os conceitos estão explicitados de forma clara de forma sobre trauma quando você coloca trauma relacionado a psicologia que não vem de encontro não está de acordo com o orto-trauma também achei isso interessantíssimo no seu trabalho no capítulo dois a forma com que você descreve recolhe os dados analisa os sinais comuns da forma que você os identificou a forma com que você descreve o conceito de morfema base para mim foi ótimo a daniela e o domar e o domar perdão falaram sobre sua metodologia e eu estou de pleno acordo eu não tenho o que dizer em relação a sua metodologia está muitíssimo bem construída o quadro o quadro oito quando você fala como o termo está posto em português e depois no quadro nove que você explica como o sinal termo foi criado o passo a passo no quadro dezesseis você coloca o grupo de participantes da sua pesquisa a formação em 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 ortopedia os educadores físicos os alunos de medicina eu olhei o quadro as informações estão muito bem descritas muito bem detalhadas no quadro dezoito você traz sobre a mudança de roupa as cores que você utiliza para cada etapa a ser demonstrada tem tem tudo ali colocado de maneira clara eu mergulhei no seu texto eu consegui entender o seu texto no capítulo perdão professora é capítulo quatro travou bem na hora capítulo quatro né isso no capítulo quadro quando você fala de sinal termo no capítulo cinco você fala sobre os documentos que você explica tudo direitinho no capítulo seis da estrutura organizacional do seu glossário as partes do 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 glossário os capítulos estão casando um com outro os capítulos se complementam e depois de ter lido toda a sua tese eu tenho algumas considerações a serem feitas eu acho que você precisa rever talvez se você achar necessário recorrigir eu não tenho nada muito extenso para dizer eu não vou ponderar aqui eu vou enviar para você para que você reveja mas eu tenho duas perguntas específicas a serem feitas a primeira eu eu tive uma dúvida é um momento é eu vou pedir para você localizar a página 154 professor Bruno se você pudesse afastar um pouquinho para eu poder isso se afastar um pouquinho da câmera muito melhor obrigada isso melhorou nessa página você fala sobre morfema base esse conceito morfema base o sinal é esse obrigada você usa sinal olha só a configuração essa configuração de mão essa configuração de mão olha o sinal dessa configuração de mão na página 155 o sinal que está posto com essa configuração de mão olha só esse sinal esse sinal esse sinal para por exemplo essa configuração de mãos representa todo o corpo humano e essa outra mão fechada representa o crânio a cabeça né então é é como se fosse para não ficar confuso para não ficar parecendo que é quebrar né o verbo quebrar em relação ao corpo humano então de uma maneira mais clara representa o corpo humano nessa configuração de mão como um todo e essa outra mão representando a cabeça o crânio o crânio do corpo humano e aí em relação as diferentes localizações do corpo por exemplo temos a escápula que é essa região aqui teria esse sinal aqui por exemplo e aí essa configuração de mão porque se eu for mencionar a escápula de outra maneira não fica legal não ficaria funcional e aí é por isso que eu represento por exemplo a escápula dessa maneira nesse sinal nessas duas configurações de mãos tem uma escápula direita e a esquerda e aí esse sinal para articulação e aí temos as costelas por exemplo com esse sinal ao invés de apontar para costelas do corpo essa parte essa configuração de mãos representando o crânio a cabeça humana é por isso que eu represento assim o pé nós temos algumas partes dos ossos do pé como por exemplo metatarso e aí eu tenho vários ossos ali dos dedos do pé e eu poderia mencionar se eu fosse tratar de articulação posso falar de cada uma dessas articulação dos ossos do pé e isso de uma maneira isso fica mais claro sinalizando assim por exemplo eu falei da bacia a gente utiliza esse sinal e aí eu posso fazer a articulação dos ossos da bacia se eu quiser mencionar uma dor ali ou uma fratura na bacia vai poder sinalizar sim se eu quiser falar em relação a alguma fratura crâniana a em um acidente automobilístico por exemplo quebrar os ossos do da face e aí eu posso utilizar dessa maneira com essa configuração de mão e aí essa 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 configuração de mãos eu represento o corpo todo especificamente tratando de esqueleto esqueleto humano e aí perdão é eu me senti contemplado com com a sua explicação então eu peço que você volte para a página centro 154 sobre morfema base em relação a mão passiva morfema base então eu quero te perguntar como a a teoria se relaciona porque eu não sei se é uma nova teoria como a teoria se relaciona com 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 essa mão ou com com essa mão que você disse passiva você falou você falou que essa aqui é uma morfema base não é isso? qual 154? isso onde tem a imagem da configuração de mão assim fica me parecendo que essa configuração de mão não é uma morfema base é verdade ela não é uma mão passiva ela é uma mão ativa porque ela é a mão que vai determinar onde está a articulação então se ela determina a articulação ela não é uma uma mão passiva é verdade professor Bruno é verdade essa mão ela não é essa mão não é silenciada essa mão ela é ativa ela está ali com força significativa é verdade você tem razão ficou ficou errada e essa parte ficou invertida mesmo é isso é isso então eu sugiro você alterar essa parte ok ok obrigado vou fazer a alteração então me sinto contemplado aqui a outra é sua proposta de ensinar esse termo se eu fosse formar eu sou ex-fisioterapeuta eu já fui formado na área da saúde então vendo a sua tese eu lembrando da área em que sou formado sinto que que tem uma relação importantíssima tem algum tem um autor nome Schemer ano perdão dois mil dois mil e doze dois mil e doze ele trata sobre política linguística qual é o autor e depois e depois trata sobre linguística planejamento linguístico política e planejamento linguístico e ele tem quem é o autor nós estamos querendo saber quem é o autor do que ele se refere planejamento linguístico eu me interesse quem é o autor o nome o nome é S manda ele falar em português para eu ouvir e português manda ele falar em português fala em português para eu ouvir aqui está fechado o microfone está sem microfone professor Bruno é possível você colocar professor Bruno é possível você colocar no bate-papo o nome do autor porque aí todo mundo consegue ter acesso ao nome eu estou curiosa para saber se é o mesmo que eu conheço que não tem muito a ver com política não vamos ver Adam Schemer em relação ele trata sobre três tipos de planejamento linguístico planejamento de corpos planejamento de status e planejamento de aquisição agora eu pergunto para você nesse sentido pensando nesse último planejamento de aquisição de acordo com sinais que você apresentou e que você vai disponibilizar em um site por exemplo no site do Ministério Público porque é necessário eu pergunto para você qual a estratégia que você imagina que você acredita possibilitar a disseminação efetiva da comunidade surda aceitar e usar esses sinais efetivamente no dia a dia para que esses sinais não se percam qual a sua estratégia de disseminação desse movimento de trazer a comunidade surda a utilizar os seus sinais os sinais do seu glossário qual a estratégia você pensou em relação ao planejamento de aquisição é uma pergunta interessante professor Bruno uma pergunta importante e o que tem trazido reflexões em relação a disseminação e a propagação desses sinais enquanto eu estava fazendo mestrado por aproximadamente dois anos e meio na área de ciências da saúde na faculdade de medicina da UFG eu percebi que existe uma quantidade muito pouca ou quase nada de sinais termos ou de algum glossário que tratasse da área da saúde e isso me intrigou bastante porque na comunidade surda a gente percebe a gente percebe muita falha muita falta bastante sinais nessa área da saúde e aí eu pesquisando na BVS se não me engano é uma biblioteca virtual da área da saúde e aí eu fiz uma pesquisa a fundo e quase não encontrei nada existe alguns materiais alguns artigos na área de odontologia com sinais termos específicos dessa área e ainda assim são poucos se não me engano uns 15 sinais pouquíssimos né e eu percebo que falta muito estudo nessa área muita pesquisa e aí eu percebo que quase nada de de glossário e aí recentemente se não me engano em Piauí existe um algum material porém no ensino básico relacionado a ciências e aí existe uma quantidade grande de sinais em relação a área das ciências porém é só português e a imagem e não tem o vídeo do sinal e aí eu vejo a importância disso né de mais pessoas pesquisar e inclusive esse meu trabalho ser divulgado para que a gente possa favorecer uma melhora na acessibilidade na comunicação da comunidade surda na área da saúde e aí eu acho muito importante então eu penso que seria importante de fato é porque eu percebo que quase não tem os que tem e são poucos e aí a gente pode dar continuidade no trabalho então eu eu espero que o seu trabalho seja disseminado de fato para a comunidade surda porque isso fica muito bem provado né a quantidade rara de sinais termo na área da saúde e é importante que os surdos cada vez mais pesquisem façam pesquisas parecidas como a minha para que a gente possa ter uma base grande que a gente possa ter de fato sinais para todas as áreas e a terminologia ela é muito importante é importante a gente estudar nessa questão em relação às definições aos conceitos não é simplesmente criar sinais o que a gente vê são sinais que são criados ali na hora às vezes no momento da necessidade e aí se tratando linguisticamente é importante que tenha um estudo que tenha uma definição que tenha uma uma convenção vamos dizer assim dos demais profissionais para que possa ser criado de maneira assertiva e a gente propagar isso para as demais pessoas muitíssimo obrigada novamente parabéns agradeço o convite seu trabalho seu texto está incrível eu espero uma continuação dessa pesquisa espero a disseminação desse glossário espero que mais pessoas se interessem por essa área nós que temos uma relação com a área da saúde percebemos a falta desse desse desses sinais lá a gente entende que você quebrou barreiras entendemos a sua importância nesse movimento então parabéns obrigada professora Enilde pelo convite obrigada Renata também pelo convite seu texto está incrível parabéns então obrigado professor Bruno gostei da da questão da provocação aí com relação ao planejamento de aquisição embora a gente tenha uma discussão uma diferença entre aquisição e aprendizagem então mas isso eu não vou não vou discutir essa particularidade agora o que é um fato é que você chama atenção e eles ouvem isso sempre das bancas os meus surdos os meus orientandos surdos mestrado doutorado é de fato a questão da disseminação todos eles têm consciência de que fazem uma um trabalho de pesquisa nessa área a intenção é sempre essa a intenção é chegar elevar para ampliar é difundir né mas não demora muito isso fica dentro de uma tese dentro de uma gaveta tá falta é vou vou fazer aqui uma provocação eu já orientei muito os surdos eles têm deles eles têm todos os glossários das diversas áreas mas eles não se unem para fazer isso esse trabalho e divulgação depois compreendeu acabou defendeu tá com título vai embora aí fica faz palestra aqui faz palestra ali dá aula não sei o que acabou então falta um de fato uma base que seja uma base nacional aí essa base nacional tem uma base ou o que eles chamam lá de dicionário em algumas instituições que eu não vou citar aqui o nome porque nós sabemos mas são fechadas entendeu quando eles convidam eles chamam um surdo outro um outro sim então falta alguma coisa que seja efetivamente uma coisa que eu digo assim um domínio de tecnologia que seja efetivamente nacional né para que eles por exemplo Renata acaba como Daniela acabou não importa é da área da música ela faz a parte dela lá no no domínio digamos assim na área temática da música o outro fez lá do corpo humano o Messias então põe lá do corpo humano o outro fez o Glaucio fez outra coisa são tantos a outra fez da terminologia jurídica todos eles mas depois assim não tem aquela incomodação ele não passa pela incomodação a não ser eventualmente como nós que falamos uma língua oral passamos de ver alguém dizendo trocando ali aquele aquela palavra porque o significado não é aquele ou porque todo mundo corrige na hora não é? porque a a comunidade de fala oral é muito grande e aí causa os incômodos rapidamente assim de ontem o meu filho chegou aqui e disse mãe os surdos precisam estar em todos os lugares eu falei tá querendo dizer o que? aí eu tava lá na clínica ele tava numa clínica que era particular até né eu tava lá na clínica e tal e aí chegou uma moça surda foi um deus nos acuda ninguém sabia ninguém entendia a moça entendeu? então assim como os surdos não formam um território fechado autônomo eles estão ali no meio de nós diferente dos indígenas que estão lá no território cada comunidade indígena tem seu território lá fechado briga pela terra os surdos normalmente são urbanos eles estão entre nós então levando esse conhecimento muito devagar muito devagar e além de devagar porque eles também não podem chegar ali e gritar porque nem gritam não é? então aí é preciso ter intérprete é preciso formar intérprete porque o intérprete não sabe aquele sinal ele não conhece aquele sinal então você não imagina o que é eu dar aula com o intérprete na pós-graduação eu tenho que a toda hora só que os nossos intérpretes são relativamente fixos eles vão se habituando com aquele conhecimento com aquela aquele aprendizado da língua e eles têm um conhecimento relativamente especializado mas é o que falta mesmo é uma um setor e aí a gente pensa logo no setor ministerial mas também não sei se funciona mas como tem no Canadá que ele chama de ofício quebecoar o escritório quebequense da língua francesa de sinal e não sinal ali você acha com certa facilidade mas não demora muito muda o primeiro ministro aí as coisas mudam entendeu então assim nós temos que dizer sempre isso que você disse vamos disseminar vamos fazer vamos levar adiante a minha esperança agora a Daniela promete Daniela você está aí né a Daniela agora entrou na pós-graduação tem outros que estão na pós-graduação mas elas entrou na pós-graduação agora então a Daniela é a minha promessa de fazer um serviço voltado para os surdos dentro da Universidade de Brasília e levar isso adiante nós vamos fazer isso juntas me comprometo professora Daniela dizendo ótimo tá ótimo quero ver porque eu já cansei de dizer isso e todos os professores que vêm aqui vêem um trabalho tão bonito porque só para concluir aqui o que eu estou dizendo e passar adiante a a nossa nossa nosso trabalho quando de Renata a primeira as primeiras aulas que Renata assistiu comigo lá na pós-graduação quando ela entrou para o doutorado ela disse eu quero trabalhar com a terminologia de trauma eu já fiquei de orelha em pé que trauma é uma coisa traumatismo é outra tá quando ela viu na literatura nos meus livros que ela viu lá traumatismo e tal que ela pegou eu digo então não é psicológico que trauma é outra aí fui me sentar porque eu me sento ó e explico tudo eu dou aula daquilo eu leio aquilo tudo eu explico tudo como eu fiz com o Messias para ele entender o que era coração termo era ensinar o termo de coração que é um órgão que é assim que faz assim porque para ele o sinal era outro entendeu porque eles trazem a língua eles trazem a língua comum e aí eu estava esperando quando você falou ali do morfema base eu estava esperando de novo que essa discussão eu venho trazer também mas eles acabam o negócio vão embora né que é o que eu vou já escrevi uma parte ali falta completar é uma diferença entre morfema em qualquer língua morfema base e lexema base entendeu o lexema é inteira palavra inteira o morfema é o pedaço entendeu então você quase chegou lá mas eu já anotei aqui eu digo esse é outro assunto tem de voltar a questão até onde isso é um lexema é morfema base ou é lexema base porque quem fez morfema base foi Santa Patrícia comigo lá no na época de Dom João tanto eu quanto ela na época de Santa Patrícia e a tese dela doutorado foi comigo lá falando de morfema base e tal e tal né mas eu há muito tempo desconfio que a gente tem que sair do lugar do morfema e passar por lexema também um é uma coisa o outro é outra coisa tá bom então tá viu como é que eu fiz de teste também da discussão quase vira aula aqui ó bom vamos chamar a nossa colega Gladys que ainda temos um tempinho professora Gladys senhora tem é suplente mas quer dar uma palavrinha professora Gladys eu gostaria muito eu gostaria muito se possível vamos agradeço muito a oportunidade agradeço muito o convite por estar aqui e estou plenamente de acordo com os professores com relação a qualidade do trabalho da Renata Renata muito obrigada pelo seu trabalho eu li foi a primeira vez que eu li uma tese nessa área e de fato como leitora externa eu concordo plenamente que está uma leitura muito agradável e muito acessível principalmente para uma pessoa que não está acostumada a acompanhar os termos que você usa então acho que esse é um mérito maravilhoso do seu trabalho está uma leitura muito acessível então só por isso você já está de parabéns eu acho que isso ajuda muito as pessoas que não estão familiarizadas gostei demais da sequência como os outros professores já comentaram eu não vou ficar repetindo aqui mas de fato seu trabalho está muito bem construído então eu parabenizo você parabenizo a professora Nilde porque cada cada centímetro do seu trabalho está muito bem muito caprichado por coincidência enquanto eu estava lendo a sua tese eu estava lendo também alguns trabalhos sobre multimodalidade e eu comecei a unir as coisas porque o seu trabalho é muito multimodal além da palavra você tem também todos os recursos você traz os recursos do QR Code você traz a questão dos links a questão do vídeo então eu achei as imagens que você utiliza tudo muito casado com a proposta que a gente tem hoje em dia de ir além da palavra escrita mas aumentar as possibilidades de acesso a informação por meio de imagens por meio de sons e por meio de figuras enfim então achei muito interessante muito bacana eu gostaria se você me permite de fazer duas perguntas que são curiosidades não vão ser perguntas técnicas porque obviamente as perguntas já foram feitas e também eu não me sinto incorporada o suficiente nessa área para fazer perguntas técnicas mas são duas curiosidades para você Renata a primeira pergunta que eu queria fazer é se você tem conhecimento de repertórios lexicográficos na área de ortopedia e traumatologia em outras línguas de sinais porque eu sou da área de línguas estrangeiras e me interesso muito por essa área gostaria de saber se você tem conhecimento de outros países fora daqui do Brasil sim então eu pesquisei aqui especificamente do Brasil eu tentei fazer algumas pesquisas para encontrar alguns sinais pelo mundo mas eu não consegui encontrar muitos sinais assim como isso acontece muito aqui no Brasil na língua de sinais brasileira também acontece essa raridade nos outros países então essa pesquisa para esses profissionais dessas áreas dessas áreas da saúde que eu citei na minha tese muito baseada em conceitos em reflexões de cada área e isso também muda de acordo com o país de acordo com a cultura o modo como como eles entendem a saúde pelo mundo né então não encontrei muitos sinais e os que eu encontrei foram muito diferentes dos daqui alguns com alguma semelhança mas alguns diferentes mas o principal o mais importante é que esses sinais sejam validados e sejam representados que contenham representatividade da área porque não adianta os profissionais da área não reconhecerem aquele sinal não entenderem se aquele sinal ele cabe ali naquele contexto e porque que ele cabe é importante essa validação tanto pelos profissionais de área quanto pela comunidade surda então esse acesso para eu ter em outros países é muito complicado por exemplo até para a palavra trauma que a professora Milde trouxe aqui como exemplo está também na minha tese como exemplo psicológico e depois como exemplo da do orto-trauma mesmo né são conceitos diferentes então por isso eu tenho essa eu tive essa dificuldade essa barreira para encontrá-los lá fora Ok Obrigada Renata mais uma curiosidade você acha que com a experiência que você tem agora trabalhando com toda toda essa terminologia no caso de médicos de outras nacionalidades vindo trabalhar no Brasil que acontece bastante né que sejam médicos surdos você acha que eles encontrariam muita dificuldade para se adaptar a essa língua de sinais por meio desses termos olha eu não tenho contato com nenhuma situação mencionada com esse exemplo que você trouxe não tenho contato com profissionais dessa área de outros lugares do mundo eu tenho contato somente aqui no Brasil Brasil e eu sei que tem três três médicos ou três ou cinco eu não me lembro bem mas são três ou cinco profissionais surdos da área médica então pense só são pouquíssimos então se são pouquíssimos aqui devem ser pouquíssimos lá fora também então a minha a minha tese ela é voltada justamente para o Brasil para mostrar essa raridade essa falta essa necessidade então eu acredito que lá fora também sejam poucos eu acho que eu concordo com você eu respondi a sua pergunta professora sim sim você respondeu e eu concordo com você eu acho que é uma raridade e aí é a grande contribuição do seu trabalho você está tentando preencher uma lacuna aqui no Brasil e com certeza eu acho que essa essa lacuna existe lá fora também é um trabalho que tem que ser feito lá fora também então é um é um assunto que tem tem muito a ser explorado agora eu tenho só mais uma pergunta Renata falando em dificuldades eu queria ouvir um pouquinho eu queria que você nos falasse um pouco sobre as dificuldades que você encontrou para realizar esse trabalho que foi tão grande com tantos detalhes com tantas né tantos elementos específicos quais foram as suas principais dificuldades acho que a Maria Carolina está com a minha maior dificuldade a minha maior dificuldade a minha experiência é isso? isso a sua dificuldade para desenvolver o trabalho os obstáculos eu acho que a língua portuguesa porque a língua portuguesa do do surdo vem como segunda língua a gente precisa ser muito corajoso a gente precisa lutar constantemente para para atingir os objetivos para atingir eu tive receios eu tive anseios de poxa será que eu vou conseguir todas as informações que eu preciso será que eu vou conseguir contatar todos esses profissionais será que porque eu preciso pedir eu preciso entrar em contato eu preciso que essa pessoa entenda a minha necessidade veio a pandemia foi tudo pelo zoom foi tudo pelos meios digitais então as minhas dificuldades foram em relação à língua eu consegui me fazer entender eu consegui que eles me entendessem também por ser por alguns serem serem fluentes em Libras como eu deixo claro lá na tese isso foi menos difícil no momento da entrevista mas depois foi mais complicado como eu disse a pandemia foi um fator estressante um fator complicador em vários momentos a internet caia no meio das entrevistas no meio das minhas pesquisas salvar tudo isso com a internet caindo também foi um complicador então eu acho que a minha dificuldade vem expressa nesses aspectos em relação à língua portuguesa construir essa tese em língua portuguesa e também essa de entrar em contato com as pessoas nesse contexto de pandemia se já é tão difícil sem ser na pandemia pedir que eles participem imagine no contexto de pandemia né eu imaginei que por trás desse trabalho dos seus participantes teria havido uma grande dificuldade para poder coletar todas essas informações para poder validar os termos como você validou mas você fez um trabalho brilhante então meus parabéns eu acho que realmente o professor comentou o professor Ildomar comentou sobre as contribuições sociais são imensas concordo com a professora Enilde que essas pesquisas precisam se ter uma divulgação sistemática né e sistematizada eletronicamente que as pessoas possam ter acesso então Renata meus parabéns desejo muito sucesso a você que seu trabalho seja muito lido muito divulgado que seja muito útil para todas as pessoas então sucesso para você e obrigada pela oportunidade de aprender tanto obrigada professora Enilde de nada professora Gladys eu vou bom nós temos aqui acabamos no tempo bom assim a argüição eu vou dizer alguma coisa antes da paradinha porque fui provocada aí pelas pelas circunstâncias então eu sempre gosto essa essa provocação essas provocações vem em todas as defesas de surdos então eu vou aqui agora dizer mais uma vez para quem está aí ouvindo que a Universidade de Brasília é a única universidade pelo menos que eu saiba até agora do Brasil né que o aluno surdo em que um aluno surdo pode apresentar a dissertação dele a tese só em língua de sinais foi um ganho meu foi um pedido meu isso está numa resolução do CEP tá como é isso como foi isso todos os coordenadores eu não era coordenadora de pós na época mas fui ver fui assistir três dias de debate sobre a pós-graduação fui então na hora de apresentar propostas eu já estava me sentindo ali tão entrosada com meus colegas lá coordenadores e reitoria e não sei o que que eu fui lá para frente e falei é preciso que se tenha cuidado com língua as línguas as línguas existem todo mundo se comunica por meio de língua e de línguas então eu trago aqui questões relativas primordialmente aos surdos nós temos muitos alunos diversos alunos surdos eu já tinha criado já tínhamos criado lá o curso de licenciatura em LSBPSL já estava com os outros meninos aí os mestrandos e doutorandos Gladys sumiu? professora Gladys sumiu? só aqui professora só estou quietinha aqui então é porque a gente agora não só fala para a máquina com tela vazia ou então fala para a pessoa que sumiu ou assim que está lá do outro lado mas enfim então eu pedi levar a proposta lá para frente que os surdos pudessem defender eles vão fazer trabalho eles vão participar eles fazem participam de eventos em língua de sinais eles tem o português como segunda língua mas o texto de dissertação e tese é tão canônico né que para eles eles não atingem plenamente essa textualidade essa forma de escrita que maltrata até quem não é quem não é quem não é surdo imagina isso todo menino todo mundo faz tese manda para revisão manda para isso segue obedece a BNT não pode fazer plágio não pode quem tem tanto cuidado imagina você ainda ter que fazer isso e foi votado lá na assembleia tá foi votado positivo todo mundo votou foi unânime o meu pedido isso foi para o CEP e o Conselho de Ensino e Pesquisa porque isso foi numa reunião de coordenação de pós de coordenação não mesmo de pós-graduação sim basicamente eram os coordenadores e eu fui lá de xerida não era como eu já disse coordenadora então eu apresentei isso mas eu era do CEP então quando foi quando passou no Conselho de Ensino e Pesquisa a resolução nós trabalhamos naquela resolução resolução tá lá e ali e lá mesmo ainda no no encontro com os os coordenadores lá na um grande encontro com muita gente eu deixei claro nós temos que também pensar numa forma de internacionalizar possibilitando que outros países possibilitam que é o aluno que tá lá fazendo o trabalho a tese dissertação escrevam na língua um dele a faculdade de educação a de sociologia do Canadá de Quebec permite que o aluno escreva na língua um aqui o Brasil ninguém pode se não for inglês é português ou então inglês que estão com a mania e agora então vamos em inglês pra poder internacionalizar mas eu penso ainda não era esse momento que nós estamos vivendo do inglês tão apelativo mas eu digo imagina um polonês que escolha por fazer a pós-graduação no Brasil ele a língua um dele é o polonês que é tão distante do português e ele vem ele aprende aqui o português como segunda língua porque ele tá na imersão mas ele não tem um português para escrever uma tese eles entenderam isso então a não ser que tenha tirado faz um tempo que eu não vejo o documento porque agora há pouco tempo fizeram uma revisão mas acho que não tiraram ficou lá língua de sinais línguas estrangeiras e houve pedido porque o colega nosso lá do do IEL incluiu língua indígena o que é muito difícil língua de sinais você sinaliza nós estamos vendo aí eles sinalizam com coesão tudo direitinho tem todo é uma língua que tem texto a língua de sinais é uma língua que tem texto só que ela é falada entre aspas com as mãos né a outra aí eles para eles falta falta muita terminologia que eles estão levando agora mas então era para dizer isso para dizer que quando a Renata diz assim é a língua portuguesa eu compreendo muito bem e para finalizar é bom que todo mundo que está assistindo saiba como é que pelo menos eu trabalho com os meus alunos surdos meus orientando os surdos Renata não faltou nenhuma aula vinha de Goiânia para cá semanalmente para assistir a aula Renata participou de eventos publicou sozinha ou com colegas Renata professora lá em Goiânia então ela tem uma vida dinâmica como o professor já falou aí de arte de ciência dinâmica Renata escreveu a primeira versão e me põe no sedex aquele desse tamanho lá fui eu um ano passado olhei aquilo tudo falei muda 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 e vou não é só mudar e rasgar eu vou dando dizendo tira põe tira põe tira põe lei põe põe fez a outra revisão me mandou só que tem uma coisa que é muito particular é uma particularidade mas que precisa ser dita é que ou a pessoa que faz a correção a pessoa que contratada digamos assim aí eu quero um revisor para fazer a revisão da minha tese como os meninos quase todo mundo procurar eu quero alguém para revisar quem revisa uma tese é um revisor de qualquer texto ele não é um revisor daquele daquela tese ele é revisor ainda mais quando é de surdo o que que ele faz tudo que não é de surdo ele põe dentro da tese de surdo conectivos que surdo jamais usa e nem quero que use posto o que quando que um surdo vai usar um posto o que isso é assim posto o que isso é assim nem quero que use isso não é o português como segunda língua para ele não é nada não é isso e por aí vai os conectivos os cujos os quais os quais as quais que é assim ó chora lá eu li todinho de novo falei tira 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 e não manda mais para o rezo nenhum vai sair agora sim como vocês viram último passo dela depois que eu mandei tudo você vem aqui para a gente para ler aliás depois que eu mandei não fiz tudo agora você vem aqui para ler vem aqui para casa com máscara sem máscara todo mundo eu e ela de máscara sentamos aqui viu página por página e tá aí as ideias são dela eu não tenho esse conteúdo de língua de sinais para fazer o que Renata fez para criar sinal tem um lixo aqui eu não penso como o surdo pensa conceito eu penso de outra forma porque minha língua oral mas é esse trabalho que é a cara muito próximo da cara de Renata que por isso ela diz é a língua portuguesa porque não é só de uma vez refaz 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 todos eles comigo sabem disso então mas não é nem é um texto daquele tipo de uma tese que não se consegue ler pelo contrário todos vocês disseram uma tese agradável de ler uma tese agradável de ler uma tese certo que poderia cortei 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 isso não precisa isso não precisa isso não precisa porque eles pensam que uma tese doutorado tem que ter 300 páginas vamos diminuir vamos diminuir vamos diminuir isso aqui vamos dizer só o que é preciso e vai ficar bonito e dizendo com a linguagem ou com a língua a modalidade escrita da língua de uma forma bem direta bom então agora 1713 nós estamos com previsão de terminar daqui a pouco nós vamos então chamar o Ricardo vai nos levar para outra sala Ricardo por gentileza entrar na sala de apoia para outra sala e aí para outra sala Renata disse que identificou o pai dela aqui. Renata disse que está observando muitas pessoas presentes, agradecendo. Obrigada. Obrigada, Maria. Nós temos autorização aqui para que vocês abram as câmeras, se vocês quiserem. Renata está dizendo. Olá. Obrigado por vocês estarem aqui, assistindo a minha apresentação. Estou um pouco nervosa, ela está dizendo. Obrigada. A Aene está parabenizando pela apresentação. E aí a Renata agradecendo. Ele disse que ficou um pouco apreensível em relação ao tempo. Logo de início ali já precisou se adequar. Mas, pelo jeito, deu tudo certo. Obrigada. 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 Ricardo, você pode fazer sua pergunta oralmente, que eu não entendi, para passar para ela? Ah, está sem microfone. Que parte que é essa que você está perguntando, se quer que ela tire? Você fala na gravação, é isso? Ou se quer que ela tire na gravação, ou se mantém essa parte que ela está interagindo com o pessoal enquanto a banca reúne? É isso que você está perguntando? Se ela quer que eu deixe, eu tire. Ok. Vou perguntar para ela. E aí E aí Vou perguntar, Não é só isso E aí E aí E aí E aí Ricardo, ela disse que pode deixar, não tem problema não Ela disse que pode deixar a gravação completa, tá? Obrigado, Ricardo Obrigado 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 Eu estava mencionando a irmã dela, se não me engano, a Juliana, né? Mandando beijo para os sobrinhos também Obrigado Está agradecendo a mensagem do Rodrigo Obrigado Renata Renata está agradecendo a presença do pai dela Diz que está muito feliz, senhor Antônio, por estar aqui, viu? Obrigado Bom Bom, vamos ver se o nosso... Olha, nós tivemos um público aqui bacaninha, né? Muita gente aqui assistindo Muito bem Olha, o Gilho White está aqui, meu orientando Francilene, ex Olha, Francilene, querida Há tanto tempo Foi minha orientadora também Falc, quero falar com você Agora eu vou ficar com essa qualista, não pode São os surdos ali, ó Bom Nós Renata Você está risonha, está rindo, alegre, está confiante, Renata? Tá? Então eu vou dizer para você Olha, a banca reunida Todos, a todos que estão aí nos assistindo A banca que está... Que avaliou a tese de doutorado E Renata Sob esse título Bonito, né? De traumatologia e ortopedia São áreas afins Mas que são áreas distintas Não é? Traumatologia e ortopedia É uma proposta de glossário B-língue Língua portuguesa Língua de sinais brasileira Que também pode ser reverso, né? Renata, quando a gente fala sobre isso Língua de sinais brasileira E língua portuguesa Ele pode ser reverso Entra por uma língua E tem a saída pela outra E depois entra por outra E sai pela outra, né? Que é o... Enfim A banca reunida Gostou muito do seu trabalho Gostou muito da forma como você apresentou Você tem as respostas bem claras Assim, para a questão Você tem um princípio meio e fim No pensamento da sua pesquisa Muito bem estruturado e organizado Mediante essa avaliação De você ter pensado Se nas termos Tão apropriados Para uma área Que não tem nada Em língua de sinais A banca acha Eu também Nós também estou aqui Como presidente, né? Que você deve já Nós devemos já, já Publicar seu trabalho Não vamos fazer Como os outros Que ficam guardados Deixar para depois Depois, depois Vamos já ver Uma forma de publicar De botar na página do FMG De trazer para a página da UNB De criar um espaço De dicionários eletrônicos Em língua de sinais Vamos chamar o seu marido Garcia Que ele entende dessas coisas E vamos fazer isso E por isso tudo Você está aprovada Linda tese Ops! É mesmo É mesmo Até me esquecer Renata Minhas palmas bilingües Que eu fiz Muito bem, querida Quer dizer alguma coisa? Pergunta se ela quer dizer algo Se ela quer finalizar Maria É, eu quero somente agradecer Ah, não, o Weber está falando ali Desculpa, Weber Eu quero Eu quero Eu quero somente agradecer Me sentir Muito contemplada O Weber está travando para mim Eu só sei Que a língua de sinais Aí pronto Agora todo mundo cobra A língua de sinais De toda a gente Todo mundo acha que Como se a gente pudesse Fazer um clique Ter surdo Criando Dizendo Usando a língua de sinais Com a tamanha propriedade Eu digo Eles passam por escolarização Uns ainda estão no primário Outros não medem Eu falei para a televisão Olha Põe 30 anos aí Para a gente ter Um Professor Não acha que o Brasil Deveria ser bilingüe? Eu digo Eu acho Só que falta Professor Não tem professor de língua de sinais Para isso tudo Não tem intérprete O professor O surdo Anda com o intérprete Ou eu Que também não tenho habilidade Tamanha Eu preciso de intérprete Ali Para me situar Isso É complicado Isso é uma formação Que se dá Durante um tempo Então é preciso Que a gente tenha paciência Não achar que Vai Onde o surdo estiver Todo mundo tem que dar atenção Todo mundo tem que saber Opa, chegou Ela voltou, professora Vamos Vamos Tá, pode Manda ela falar Pode fechar o slide Por favor A minha apresentação De PowerPoint Pode fechar Obrigada Pode, pode Ela que está perguntando Pode Pode fechar Que aí fica mais Menos carregada Eu quero agradecer Imensamente Eu não tenho palavras Para expressar O meu sentimento A minha emoção Nesse momento Por Tudo que a banca Colaborou Com o meu trabalho Por todas as considerações Que foram feitas A minha orientadora É Nilde Pela paciência Pelo carinho Pelo cuidado Pela argüição Que ela trouxe A cada momento A cada passo Do meu trabalho Afim de melhorar A minha pesquisa Melhorar o meu trabalho Quero agradecer Ao Bruno Ao Idomar A Daniela A Gladys A banca Aqui hoje Do meu trabalho Que opinou Com muita maestria Que considerou Tudo o que eu tinha Colocado na pesquisa Que me parabenizou Eu quero agradecer Imensamente Aos intérpretes Também Pelo apoio Aqui A gente sabe Que não é fácil Foi a semana inteira Em contato Com os intérpretes Estudando Porque A gente sabe Da A gente sabe Da dificuldade Da interpretação De um trabalho Desse teor Então Eu quero agradecer A universidade A UFG Por ceder os intérpretes Nesse dia Quero agradecer As pessoas Que estão assistindo A minha família Eu me sinto Muito feliz Pai Irmã Mãe Todo mundo Que está aqui Assistindo A minha defesa Eu quero Só agradecer Eu quero Agradecer Também Ao meu marido Que está aqui Do meu lado Sempre esteve Ao meu lado Apoiando Está aqui Como meu assistente De câmera Hoje Preparou a iluminação Preparou o computador Porque eu estava Muito ansiosa Muito preocupada Estava com medo De todos os detalhes Não se encaixarem Então eu quero Agradecer Estou verdadeiramente Muito emocionada É uma emoção forte Nesse momento Que eu sinto Só de agradecimento Então Olha aí Olha o Garcia Te entregando As flores Muito bem Que bonitinho Obrigada Obrigada Parabéns Ele está Lindo O amor Faz o amor aí Daniela De surdo Faz o amor Sinal de amor Daniela Daniela O sinal de amor Ah É isso mesmo Nada daquele negócio Nada de Coraçãozinho Maroto Ó É aqui Te amo Ó Eu ainda faço assim Para eles Eu me estico todinho Eu faço Te amo Ó Te amo Renata Querida Linda Sua foto aí Linda Põe no Facebook Manda todo mundo Estampar aí Que você Acabou o doutorado Com tese Muito elogiada Muito bem elogiada Apreciada pela banca Tá E que você está feliz E agora você Vamos fechar Todos os documentos E Para você brevemente Receber o seu diploma De doutora Em linguística Do programa De pós-graduação Da Universidade de Brasília Tá emocionada Renata Tá Tô vendo aí Olhinhos Correndo lágrimas Não faz Não chora Que eu choro também Eu imito vocês Hein Ó Querida Um beijo Um beijo na sua mãe E seu pai Na sua irmã Na sua irmã Na sua marido E todo mundo Tá querida Nós vamos encerrar Colegas Muito obrigado Ildomar Bruna Adorei com vocês Vocês estão na minha lista Já viu Vocês dois estão na minha lista Daniela Professora Gladys Querida Agora já viu Que o negócio é bacaninha Né professora Tá bom Então Muito obrigada Ricardo Um abraço Meu amigo Até breve Meus meninos Intérpretes Se não fossem vocês A gente não teria Tido a voz aqui Porque Os da UNB Estão Ocupados Com outras questões Mas felizmente Falei Não mas nós temos Goiânia Então nós vamos correr Para a Goiânia E os meus meninos De Goiânia Estão aqui também Né De Goiânia A gente agradece Professora Foi um prazer Trabalhar com essa banca Hoje É um prazer Trabalhar com a professora Renata Quero que Tirar a camisa Da Intérpretes E falar rapidinho Eu fui aluna Da Renata Na graduação Então eu tenho só Orgulho dela Ela foi uma das primeiras A elogiar Minha língua de sinais Quando eu estava Aprendendo Então é dizer Que é uma satisfação Estar aqui Vendo uma professora Se tornar doutora Parabéns E uma pessoa linda Olha como é que ela é lindinha Ih Renata Dá um sorriso aí grande Renata É linda Tá bom Tchau Tchau queridos Muito obrigada